A gente vai comitê-la, se comitê-la, eu sou Jansar 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom, o Mundial já começou e com certeza todo mundo nesse exato momento só quer saber de jogos de futebol E tá todo mundo maluco para assistir tudo, ninguém quer perder nada E muita gente deve tá se perguntar, mas meu Deus do céu, eu não paguei a 10TV, não paguei a Zap Como é que eu vou fazer para assistir os jogos? E se calhar na tua casa pode ter uma única televisão e você tá se perguntando como é que vai dividir essa única televisão com toda a família Enquanto a mulher quer ver novela, os filhos querem ver boneco Como é que você vai fazer para assistir os jogos do Mundial? Esse vídeo é pra você, ao invés de você tá saindo do serviço, tá saindo a pupu E quero saber como é que tá o jogo e não tens como ver Ver o jogo mesmo, eu não tô a falar aqui, ver resultado, ver resumo, não Nem tô a falar aqueles vídeos do YouTube que fica te enganando Supostamente você tá a ver o jogo, não Eu tô a falar mesmo de você ver o jogo em direito, de graça, sem pagar coisa nenhuma E é exatamente isso que eu vou te ensinar Então você vai fazer o básico, deixe um caderno, se inscreva no canal, deixa o teu like E se for possível também, ativa o sino das notificações Sem mais delongas, vamos ao vídeo Bem, passando primeiramente a explicação do que é que nós vamos fazer aqui Do que é que eu vou vos ensinar, daquilo que você tá procurando Lembrando que isso não é um clickbait, não é um vídeo para te mentir Ou para te dar uma promessa que não vou conseguir cumprir Eu vou, eu tô com certeza Porque é algo que eu faço sempre Mas é importantamente lembrar que isso não serve para gravar jogos Você não vai ver jogos que já aconteceram no passado, não Você apenas só vai poder ter acesso a coisas que estão em direto Lembrando também que você vai poder não só ver jogos Mas qualquer evento que esteja acontecer ao vivo Ou até mesmo assistir a canais internacionais Sem precisar pagar nada, só precisando ter apenas internet Vai ter acesso a TV Globo de lá do Brasil Vai ter acesso às televisões portuguesas Só não terás acesso a TPA Porque não sei porquê que não é possível você assistir aquilo a partir da TPA Então eu vou estar aqui nesses próximos minutos para te ensinar Já falei muito, já enchi muito o teu saco O teu saco deve estar muito gorducho Mas está na hora de você aprender E eu vou te ensinar diretamente do meu computador A partir daqui, calma aí Então simplesmente você vai na Google e pesquisa Footmax Depois de você pesquisar Footmax Vai vir várias opções, como sempre, como o Google apresenta Afinal, o Google é o motor de busca E depois você só precisa clicar no primeiro site que for recomendado Onde está footmax.app Logo que você entrar lá, vai abrir uma tela preta Aonde virão todos os jogos que você quer assistir Então ali é você simplesmente escolher Qual é o jogo que realmente te interessa Porque virão todos os jogos marcados naquele dia Lembrando também que não virão só os jogos marcados no dia Como eu disse, é um programa que está ligado a todos os eventos marcados para o dia em questão Então você vai ver jogos de futebol Vai encontrar jogos de basquetebol Outros eventos e até principalmente como aquilo é brasileiro Vai encontrar os jogos da liga do Brasil Então você tem que estar muito atento Mas como estamos em época de campeonato mundial Eles estão mais direcionados ao campeonato mundial E você vai encontrar tudo ali Então quando você escolher qual é o jogo que você quer assistir Basta você clicar lá, esperar carregar E virar uma tela aonde virar com várias opções O grande problema desse site é que você tem que lutar com as publicidades Por sempre que você clicar, escolher uma das opções que estão ali disponíveis Ele vai abrir uma publicidade e você vai ter que fechar Vai estar toda hora a te reencaminhar em outras publicidades E você precisa fechar sempre essas publicidades que ele tiver a te mandar E assim, quando você escolher uma opção e essa opção começar a apresentar Aí está de boa, vai continuar a assistir normalmente até o final do jogo Mas se você quiser fazer alguma coisa, tipo meter pause Ou querer aumentar o volume Ou querer meter na tela cheia Então ele vai sempre te reencaminhar para um outro site Que você só precisa fechar e vai assistir o jogo É bom, vai gostar Ele também te dá várias opções de televisões diferentes Vai conseguir ter acesso a narradores diferentes Vai ter acesso a narradores brasileiros, narradores americanos E narradores portugueses, até mesmo narradores franceses Mas não vai poder ter acesso a narradores angolanos Porque eles ainda não têm essa opção Mas eu tenho a certeza que você vai gostar Basicamente, era isso que eu queria te ensinar Eu te disse que esse vídeo não seria um vídeo de mentira Não estaria aqui a te enganar Ou a te dar um monte de voltas É direto Você com o Futmax vai aprender a gostar de coisas internacionais E eu estou a fazer esse vídeo nem sequer está a me pagar nada Os gajos da Futmax E lembrando que isso é uma muda de pirata Claro que com certeza quando nós temos acesso Ou temos poder para ter acesso a esse tipo de sites De forma paga Nós vamos também aqui fazer um vídeo Para te mostrar como fazer de forma paga Mas como nós não temos acesso Estamos em Angola E Angola não temos grandes opções para a coisa paga Se você não conseguiu pagar a DSTV Não conseguiste pagar a Zap E você quer assistir os jogos Tens acesso à internet Então o Futmax é a melhor opção Então deixa o lugar na tela se você gostar desse vídeo Se esse vídeo te ajudou Te ensinou a possibilidade de você conseguir assistir os jogos em direto Deixa se inscreva Se vocês quiserem também deixem nos comentários Eu vou trazer aqui um outro site Que deixa programas gravados para você ter acesso Um outro site ou outro programa Se você queira mais vídeos assim Faz o básico Deixa se inscreva Ativa o centro das notificações Assista os outros vídeos aqui do canal Tenha certeza que você vai gostar Assista esse vídeo que está aqui Vai lá com o dedo O concursor Nós nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem porque eu basei Tchau